Coxinha, pastel e refrigerante. Um cardápio que faz parte da rotina de grande parte dos estudantes do Estado. Mas essa alimentação nada saudável pode estar com os dias contados. O Ministério da Saúde lançou uma cartilha para incentivar as cantinas a terem lanches mais nutritivos, menos cheios de gordura e açúcar. Vamos direto conversar com a repórter Diana Miralha. Ela está em uma escola de Natal. Diana, bom dia. Essa é uma boa notícia para os pais que com certeza se preocupam com a alimentação dos filhos. Olá, Murilo. Bom dia. Bom dia para você que está em casa, acordou cedinho para assistir o Bom Dia. A gente também, claro, acordamos para dar notícias, boas notícias. Olha, Murilo, esse cardápio foi elaborado pelo Ministério da Saúde, porque faz parte da política nacional do Ministério da Saúde, que tem essa preocupação em incentivar a alimentação saudável. Esse cardápio, inclusive, orienta os pais, as cantinas escolares a adotar os lanches saudáveis. E aí, vale, claro, usar as frutas, os sucos naturais, alimentos com menos sódio e gordura. E, claro, para falar um pouco mais sobre isso, a gente convidou aqui a Jocélia Guedes, que é nutricionista de uma escola particular onde nós estamos, aqui no bairro de Capim Macio, em Natal. E é com quem a gente vai bater um papo agora. Inclusive, você até montou aqui uma pequena mesinha, né, para a gente mostrar para o pessoal de casa aí, exemplos de lanches saudáveis. Esses aqui são bons exemplos, né? E pelo que eu estou vendo, que bem saborosos, hein, Jocélia? Ah, com certeza. Bom, é muito importante esse trabalho ser realizado em todas as escolas, porque a escola, ela possui um papel fundamental, né, de educar. E, por que não, a alimentação também direcionar essa questão da alimentação saudável. E é um desafio constante, né? Nós encontramos grandes desafios, principalmente, em primeiro lugar, por parte dos pais, principalmente quando entra no cardápio do lanche o item fruta, né? Porque nós, primeiros, achamos que a maior resistência vai ser por parte das crianças. Mas, não, em primeiro lugar, nós temos essa resistência dos pais, que muitas vezes colocam, ah, o meu filho não gosta dessa fruta, dessa outra também não, mas também não o incentiva. Então, o nosso papel como escola, como educadores, é fazer esse incentivo para que as crianças venham a consumir esses tipos de alimentos. E vocês têm uma experiência, assim, que demonstra bastante essa resistência, né? A Jocélia estava falando para a gente que a cantina aqui da escola, inclusive, faliu, né? Porque vocês vendiam aqueles lanches tradicionais, que é o que a garotada geralmente come, né? As bolachinhas, os docinhos, os salgadinhos, né? E aí vocês resolveram implantar uma cantina saudável. E aí a cantina acabou não funcionando, né? Quer dizer, ninguém comprava. Exatamente. É até interessante. A nossa cantina faliu, literalmente. As crianças passaram a não comprar, os pais passaram a não dar mais, né? Fazer esse tipo de incentivo. Então, nós resolvemos colocar, desde bem antes, no pacote escolar, né? O pai, ele tem a opção da criança vir para a escola com o lanche de casa e fazendo o lanche da escola. E aí é o lanche saudável. Completamente saudável. Nós não temos alimentos industrializados, servimos sucos de frutas. Às vezes, também colocamos frutas batidas com a cenoura, com couve-flor, né? Fazemos esses mix, né? Agora, Jocela, dá umas dicas para o pessoal de casa, né? A gente está vendo aqui, ó, porque depois o Henrique tenta mostrar para o pessoal de casa, né? A gente tem melão, kiwi ali, uva, maçã, tapioquinha, né? Que é bem típico daqui, né? Cereal. Enfim, dá umas dicas para o pessoal de casa. O que fazer? Por exemplo, a gente percebe que tem que haver realmente uma educação desde pequenininhos, principalmente desde a fase de bebê, né? Quer dizer, dar esses alimentos para crianças saudáveis, né? Fazer experimentar esses sabores. Exatamente, até porque o principal, o grande influenciador dos hábitos alimentares das crianças não é a escola, são os pais. Então, os hábitos alimentares dessa família que vão fazer com que essas crianças, elas consumam ou não esses alimentos. Mas como sugestões, né? Além desses alimentos que nós temos aqui na mesa, também podemos fazer outros tipos de bolo, né? Outros tipos de pães, também que hoje existe uma variedade enorme. Uma saladinha de frutas, a salada de frutas com iogurte natural, né? Quando optar por cereal, fazer a opção desses cereais sem açúcar, né? Sem essa adição de açúcar, entre outros, né? Porque tem que ser conveniente à família, né? Tem que ser uma coisa prática, de acordo com o dia a dia de cada um. Mas também nós não podemos esquecer da importância, né? Que esses alimentos oferecem. E é uma importância, inclusive, não só para o desenvolvimento saudável, mas inclusive mental, né? Quer dizer, se a criança vai ingerir muito açúcar, ela vai ficar com mais energia, vai se concentrar menos nas aulas. Exatamente. Então, tudo demais, né? É ruim. O equilíbrio na alimentação, ele é de grande importância. E, com certeza, uma criança, ela que não se alimenta bem, né? Nós não conseguimos potencializar, né? Esse desenvolvimento dessa criança, seja fisiológico, né? Também a questão do comportamental, que as crianças realmente ficam mais agitadas ao consumir determinados tipos de substâncias, com baixo índice de concentração. Olha, então, tá aí, o pessoal de casa, né? Murilo, dicas aí super importantes para as mamães, para os papais, os titios também, titias, né? Que também tem um papel fundamental. Às vezes ajudam aí, né? Os manos em casa, ficando com a criançada. Então, tá aí as dicas muito importantes. Realmente, a gente tem que cuidar desse cardápio, né? Principalmente também, não só em casa, mas na escola, né, Murilo? Pois é, né, Diana? E tem uma coisa que vocês falaram que é muito interessante, né? Muita gente talvez esteja até fazendo café da manhã nesse horário, né? Que criança come normalmente o que os pais comem, né? Então, vale já esse recado aí para quem está preparando o café da manhã. Mudança de hábito mais saudável começa com os pais, né? Começa com quem pode realmente incentivar ali no primeiro momento, né? Com certeza, Murilo. É isso mesmo, né? O bom exemplo, a gente sempre diz, vem de casa, né? Então, tem que fazer o esforço, né? Come uma maçãzinha, a criança já vai ficar curiosa. Lá em casa, eu tenho tentado fazer isso porque eu tenho uma pequenininha de um ano. Então, eu tenho que dar muitos bons exemplos para ela, principalmente na alimentação. Para lá na frente do ter dor de cabeça, né? Pois é, todo mundo continua saudável. Diana Miralha, muito obrigada. Até daqui a pouquinho com mais informações.